Rapaz, mas eu tô treinando pra valer, faz mais de um ano, treinando forte, treinando leve, fazendo minha variação e meu tempo não abaixa, não sei o que acontece, meu tempo não abaixa, Everson. Cara, você tá fazendo o seu planejamento? Quantos corredores, quantos corredores treinam assim? Tudo bem, treino legal, faz tempo moderado, treino leve, só que tipo, só na cachola, acorda num dia, ah, hoje eu vou correr leve. Aí no outro dia, ah, ontem eu sei que eu corri leve, então hoje eu vou correr um pouquinho mais forte. E aí assim vai indo, beleza, o corpo vai respondendo, só que vai passando o tempo, você olha pra trás, na realidade, você tenta se lembrar de alguma coisa, se lembra de alguma coisa, não lembra de nada, porque não tem nada registrado, você não faz um planejamento prévio, então eu sempre falo isso, tem uma frase que eu digo, A lei da memorização é a repetição, na realidade, a mãe da memorização é a repetição, a repetição é a mãe da memorização. Então você tem que colocar isso na sua cabeça e colocar em prática pra ontem, porque senão você não vai ver resultados extremamente satisfatórios, porque você não vai ter uma base pra olhar pra trás. Eu sei porque um dos grandes desafios do ser humano é vencer a preguiça, aí como que eu sei disso? Você acha que foi fácil estar em pé aqui agora, na varanda, fazendo esse conteúdo pra você? Eu queria estar na minha caminho, eu tava pensando lá em alguma dica valiosa pra dar pra vocês, só que eu sabia que eu teria que vencer a preguiça se eu quisesse falar de uma forma um pouco melhor, né? E tô aqui, falando pra você. Então em tudo, cara, a gente não quer sair da nossa zona de conforto e fazer planejamento, analisar números passados que a gente já conseguiu, é sair da zona de conforto, né? Você não quer pagar um treinador? Tudo bem, treine da melhor maneira que você puder, mas você tem que sair da sua zona de conforto, senão o seu resultado nunca vai te satisfazer ao extremo. Fica a dica. Hoje à noite, live de Anderson HMS. Permaneça focado, centrado, hoje para tudo, sempre. E no Telegram e no Instagram tá chovendo, conteúdo stop. Tchau.